Esse é o Didi Andreoli, tá ligado? A dupla se juntou e agora é só putaria Didi Andreoli e MC Magico A partir de agora putaria vai rolar nessa porra, hein? Pra todas piranha de Goiânia, presente no baile Aquece, prepara e mexe, rebolando, me enlouquece Se prepara pra contagem, refazendo a posição Se prepara pra contagem, refazendo a posição Desce despencando o cubundão Desce despencando o cubundão Desce despencando o cubundão Mandrioli tá tocando, quero ver tremer bundão Mandrioli tá tocando, quero ver tremer bundão Desce despencando o cubundão Desce despencando o cubundão Mandrioli tá tocando, a bunda dela vai no chão Mandrioli tá tocando, a bunda dela vai no chão Desce despencando o cubundão Desce despencando o cubundão Desce despencando o bobondão Se prepara pra contagem, vem fazendo a posição Desce despencando o bobondão Desce despencando o bobondão Desce brincando com o bondão Se prepara pra contagem, me baseia na posição Se prepara pra contagem, me baseia na posição Esse é o dia de aneurói, tá ligado? Tchau